Olá moçada, nesse vídeo irei mostrar a vocês como a gente faz para configurar a DAW para a gente preparar para gravações. No meu caso estou utilizando Logic Pro, mas a lógica nas DAWs são as mesmas, as configurações iniciais. Tudo parte do princípio, vou aqui iniciar um novo projeto, e tudo parte do princípio da configuração que o produtor lhe manda, se você for gravar para fora. Se você vai gravar para si mesmo, você pode configurar também à vontade. Então a primeira coisa que iremos definir são as configurações iniciais. Você vem em Preferências, Áudio, e aqui você tem todas as configurações. No meu caso, eu estou utilizando aqui no Output e Input, o áudio virtual, que é um simulador de áudio, mas você vai colocar aqui a sua entrada da placa. No caso aqui eu tenho a E-Track Solo, a Black Hole e tal, que é um outro simulador. Então essa primeira configuração que você vai fazer, ela vai determinar a qualidade que você vai querer que o áudio grave e também o lance da latência. O que seria a latência? A latência é o atraso que o computador leva para processar seu áudio e lhe mandar de volta. No caso, se você for monitorar com o instrumento processando direto no computador. Você pode, nas placas de som, você tem um botãozinho que você pode monitorar diretamente da placa. Mas iremos configurar aqui. Esse iOS Buffer Size é justamente a quantidade de samples que ele quer que você, que ele pede para você, para ele processar. Quanto menor, menor a latência. Você vê que diminui aqui, ó, o resultado da latência. Só que é o seguinte, quanto menor a quantidade de samples, ele vai também processar mais. Então corre o risco de você começar a tocar e o som ficar indo e voltando ou pipocando, dando travamento no computador. Então você pode usar 256, é uma latência boa. É tocável. Eu, às vezes, uso 512, e também dá muito certo. Aqui, cada número que eu mudo na entrada e saída do Buffer Size, ele resulta que na latência, ó, 29 milissegundos road trip, 3,8 milissegundos de saída. Ou seja, isso a gente pensa que é pouco, mas às vezes faz uma diferença grande, dá um atraso grande. Então você vai regular de acordo também com o seu computador, com o seu processador. E o importante é que você faça essas primeiras regulagens e deixe da melhor forma possível. Agora iremos para a aba de gravação, para definir o nosso tipo de gravação, como é que a gente quer. No caso do áudio aqui, eu tenho o formato AIF, WAVE e CAF. Então você, dependendo da sua DAO também, você pode regular isso. Essa lógica que eu estou passando, ela é uma lógica que serve para todos os programas, dependendo também da sua interface de áudio e tudo. E aqui eu tenho, ó, Record Project Settings, ou seja, configurações da gravação do projeto. Então, é aquela conversa que eu chamei, que eu cheguei antes, né, sobre o sample rate. Aquela conversa que eu cheguei, que eu chamei antes, dependendo da qualidade que o seu produtor vai mandar. Então, por padrão, ele está aqui em 44.1 kHz, kHz, né, 44.100. Só que, geralmente, a galera grava por aí em 48. Então, você vai selecionar 48 e vai deixar ele com essa configuração de 48 e você vai ter esse resultado, né, esse resultado dessa qualidade. O que seria isso? Se eu gravar uma música em 44 e mandar para o produtor que ele está gravando em 48, quando o meu áudio chegar lá, vai chegar meio que descompensado, talvez não bata, vai dar uma diferença. Então, o certo é que você obedeça a isso. Se você está gravando em casa, você que está produzindo, você pode usar qualquer uma dessas configurações, ou configurações maiores. Mas a 48, ela é suficiente, a qualidade é bem melhor. Então, nós temos aqui essas configurações iniciais, né, e você, na faixa que você está, você vem e você coloca o nome, se eu vou botar aqui, guitarra, e você ativa aqui o, qual canal que você quer. Então, eu irei gravar agora um trechozinho de áudio, para a gente ver o resultado, como é que fica aqui na gravação, né. Então, já tenho todas essas configurações, aqui eu configuro aqui o metrônomo, se eu receber um arquivo em 120, eu coloco em 120, aqui eu movo o metrônomo, eu faço essas configurações iniciais, chamado preparar o solo, para a gente plantar a música, né, a gente adubo o solo e planta a música, é. Então, vou só gravar aqui rapidinho alguma coisa, só para a gente testar aqui, ó, o metrônomo ativado, suponhamos que a música seja em 120 e seja em Mi menor. Então, é isso. Suponhamos que gravamos a música, já concluiu a música, é hora de exportar. Como é que você vai exportar esse projeto? Você vai pegar, vai fazer o seguinte, suponhamos que a música começou realmente no tempo zero, ou começou dois compassos, de acordo com o cara que a pessoa lhe mandou. Então, você vai selecionar a parte da música que você vai enviar, ou seja, a trilha. Se você tiver mais de uma trilha, você dá um solo, então você vem em File, BALSE, ou dá CTRL B, no meu caso aqui do Logic, para exportar esse áudio. Então, você escolhe o formato. No caso, eu quero PCM em 48 mil. Eu quero enviar porque o produtor precisa disso. Então, assim, eu solei a faixa que eu queria, e cada faixa que eu vou enviar, eu vou solar e vou botar o nome. Por exemplo, essa aqui é a guitarra. Então, eu boto o nome de guitarra, e vou escolher a pasta específica que está. Eu crio uma pasta dizendo que é isso, aquilo, aquilo outro. Então, é isso. Basicamente, você exporta, e você faz com que esse arquivo chegue de uma forma bonita, chegue legal para o produtor. Se você vai utilizar esse projeto e você vai adicionar outros instrumentos, se você está produzindo em casa, então você vai adicionando. Você vem, coloca uma outra faixa, e já vai trabalhando em cima dela. Se eu quiser colocar aqui uma outra guitarra, aqui em cima disso, que eu toquei, que eu vou colocar aqui, para a gente testar. Vou monitorar para me escutar. Vou trocar até o captador. Vou aqui gravar algo. Só um teste. A guitarra está ligada em linha, direto, né? Então, é isso. Suponhamos que eu queira exportar a primeira guitarra solo, segundo a guitarra, a guitarra base, aliás, o contrário, né? Primeiro a guitarra base, depois a guitarra solo. Então, eu venho, solo ela, vou usar aqui o Ctrl B, mas você vai lá em exportar, e eu escolho aqui o formato, né? Que já está em Wave, PCM no caso é Wave, e aí eu venho aqui e seleciono a pasta que vai ficar, e lá na pasta eu renomeio, eu dedio o nome, ah, vamos suponhamos, suponhamos que o nome da pasta, vou criar aqui uma pasta aqui nova, aqui no desktop, eu quero uma pasta nova chamada teste. Então, eu boto o nome da pasta, boto o BPM, que é 120 BPM, assim o arquivo vai bem mais organizado, e eu boto a quantidade que eu quero, 48k, né? Eu gravei, então eu criei uma pasta, vou dentro dessa pasta, nessa primeira guitarra que eu vou colocar, é da segunda, no caso eu selecionei a segunda, que tem só o nome áudio, então eu vou botar aqui, ó, guitarra solo, dombalse, agora vamos para a guitarra base, solo ela, vou fazer a mesma coisa, exportar, 48k, aí eu boto o nome de guitarra base, ok, já fiz a exportação, suponhamos que eu sou o produtor, e acabei de receber esses arquivos, então eu vou abrir, aqui a pasta, aqui teste, né? Eu vou aqui, ó, vou abrir, vou iniciar um novo projeto, já sei que está em 120, então está em 48, como eu falei lá das configurações iniciais, vem preferências, em áudio, nas gravações, e vou colocar o áudio em 48, e agora eu vou exportar, para dentro do projeto, né? Eu venho aqui na, abro aqui a pasta, pega os arquivos e arrasta para cá, para dentro, já está em 120, ele vai usar os dois arquivos, e aí eu tenho... já saiu, gravou inclusive o metrônomo junto, né? O lógico que ele tem essa vantagem, dá o vantagem ou desvantagem, se você esquecer, de gravar esse... o metrônomo, ele sai com o metrônomo também, mas é só desativar o metrônomo que ele tira. Isso aqui foi só uma explanação de como são as configurações iniciais para você trabalhar dentro da DAO, né? Lembrando que cada DAO tem as suas características, o seu modo de fazer, mas é bom a gente ter esse conhecimento para a gente ter uma melhor performance e uma melhor qualidade nas gravações da gente, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui, aproveita, se inscreve no canal, bota o joinha, bota aqui como é que você faz isso também, qual é a DAO que você utiliza, e vamos interagir sobre música, que é legal. Gratidão a todos! Obrigado! Obrigado! Obrigado!